De nada mais triste, tudo e passa a paz com o poço Leu feio e suco, tá assim bom feliz Tantém com o meu gene, palo e passo com a luz Mi coração se dá sentir de baixo De nada mais triste, tudo e passa a paz com o poço Leu feio e suco, tá assim bom feliz Tantém com o meu gene, palo e passo com a luz Mi coração se dá sentir de baixo Diferente, ora não é boa, que não é só luna má Dia não atacava, ora tivo, pô, vai começar Um coração quebra, sou me timpa, regalabou Um coração quebra, sou me timpa, regalabou De nada mais triste, tudo e passa a paz com o poço Leu feio e suco, tá assim bom feliz Tantém com o meu gene, palo e passo com a luz Mi coração se dá sentir de baixo Escribendo bom cartão de meu coração E na minha mão, omitindo lágrimas O dia mais especial de volta e chega Anto bom táquina Sintendo malu, paz, paz com o meu son Se eu souco tá assim, me feliz E se eu sou, não tenho dor, me palo e passo com Ele não me queda baixo E se eu sou, tá assim, me dou no Passando como não é essa missão E me vinte e cinco dias de amor noto um Pásco Se me importo com o martelo em cubo Passou-me Pásco, noto um Pásco, sim vou Passou-me Pásco, noto um Pásco, sim vou De nada mais triste, onde passa Pásco, posso Leu feio suco, tá sigo feliz De nada mais triste, onde passa Pásco, meu coração se tá sentindo em baixo De nada mais triste, onde passa Pásco, posso Leu feio suco, tá sigo feliz De nada mais triste, onde passa Pásco, posso Meu coração se tá sentindo em baixo Meu Deus Pásco Pásco De nada mais triste de passar a paz com o bolso Leu fez um cu tácibo feliz De nada mais triste de passar a paz com o bolso Meu coração se sentiu em paz